Olá, no vídeo anterior nós começamos a estudar o princípio do contraditório e para esgotar esse assunto ficou faltando nós estudarmos a proibição à decisão surpresa que você encontra no artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Como o contraditório é compreendido hoje como direito de exercer efetiva influência sobre a decisão, o que é uma consequência do princípio da cooperação processual e do dever do juiz de dialogar com as partes, então o juiz não pode proferir uma decisão com base num fundamento que não tenha sido discutido pelas partes no processo. Por isso, decisão surpresa, proibição à decisão surpresa. Alguns também chamam isso de decisão da terceira via. Por quê? Porque uma via são os argumentos do autor, a segunda via são os argumentos do réu e a terceira via seria esse fundamento adotado pelo juiz, não discutido nem pelo autor nem pelo réu. Essa proibição à decisão surpresa está no artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Vamos imaginar um exemplo hipotético aqui. O autor faz o seu pedido, narrando uma situação de fato e dizendo que sobre aquela situação de fato incide o artigo A da lei B. O réu contesta não negando que os fatos aconteceram, mas dizendo que o artigo A da lei B não se aplica. O que se aplica é o artigo C da lei D. E por isso o autor não teria direito. Então esses são os fundamentos debatidos pelas partes, discutidos pelas partes. Artigo A da lei B ou artigo C da lei D. Agora vamos montar dois cenários diferentes pra sentença. Ambos pressupõem que o artigo C da lei D não se aplique de qualquer maneira, tá? Mas, no nosso primeiro cenário, o juiz, além de dizer que o artigo C da lei D, que foi o argumento do réu, não se aplica, ele também reconhece como inconstitucional o artigo A da lei B. E ele pode fazer isso porque ele pode exercer controle difuso de constitucionalidade. Sobre esse assunto já existe um vídeo aqui do canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa é a nossa primeira situação. Entendeu o problema? O problema é que, embora as partes tenham debatido a incidência do artigo A da lei B, nenhuma delas debateu a inconstitucionalidade desse dispositivo. Embora o juiz possa exercer controle de constitucionalidade de ofício, Agora, pelo dever de diálogo, ele tem o dever de permitir que as partes debatam sobre esse aspecto, sobre essa questão. Bom, uma segunda situação, um segundo cenário, é que, novamente, o juiz reconhece que o artigo C da lei D não se aplica, então ele afasta o fundamento do réu, mas ele também reconhece que o artigo A da lei B não se aplica, Então ele afasta o fundamento do autor. Por quê? Porque ele entende que, na verdade, o que se aplica é o artigo E da lei F, ou seja, ele traz um outro dispositivo, um terceiro dispositivo, uma terceira via, algo que não foi debatido pelas partes no processo. Nas duas situações, as partes têm o direito de se manifestar previamente a esse fundamento, ou seja, o juiz tem o dever de intimar as partes para se manifestarem a respeito desse fundamento. É isso que você encontra no artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Tá bom, tá tudo muito certo, tá tudo muito bonito, essa é uma consequência do dever de cooperação processual, do dever de diálogo do juiz com as partes, mas nós precisamos reconhecer que essa situação é, no mínimo, engraçada, curiosa. Porque a parte que for prejudicada pelo fundamento apresentado pelo juiz já vai saber que o seu direito não vai ser reconhecido. É simples isso. Então imagine que o juiz intima as partes para se manifestarem sobre o fundamento tal. Se esse fundamento nos mostra que o pedido não vai ser julgado procedente, como no nosso exemplo, então o autor já sabe que o pedido dele não vai ser julgado procedente, que ele não vai ter uma sentença favorável. Por outro lado, se o fundamento for favorável ao autor, o réu vai saber que o pedido vai ser julgado procedente, que a sentença vai ser desfavorável a ele, réu. É por isso que eu brinco em sala de aula e digo que esse despacho que intima as partes para se manifestarem sobre um fundamento que ainda não foi debatido no processo é o despacho o gato subiu no telhado. E se você conhece a piada, você já entendeu a referência. Mas se você não conhece a piada, em sala de aula eu conto. Mas aqui eu vou deixar o link para você abrir essa piada numa outra página aí na descrição. Mas em resumo, esse despacho aí é o despacho o gato subiu no telhado. A parte que verificar ele, que perceber que foi intimada para se manifestar contra um fundamento que é contrário à sua pretensão, sabe que vai ter uma sentença desfavorável no futuro, muito provavelmente. Agora, para encerrar, eu preciso falar de uma ideia antiga que vem da expressão latina iura novit curia, quer dizer, o juiz conhece o direito. Ou de uma outra ideia que também vem de uma expressão latina um pouco mais comprida, então eu não vou falar aqui para não complicar demais a nossa vida, mas que nos diz assim, O que está por trás dessas expressões? O que está por trás dessas ideias é que o juiz tem o dever de conhecer o direito, de conhecer o ordenamento jurídico e de saber que norma aplicar ao caso concreto. Ou, mais contemporaneamente, a partir da ideologia dinâmica da interpretação, de reconstruir a norma diante do caso concreto. Então, essa ideia de que o juiz não está preso aos fundamentos jurídicos alegados pelas partes, ela permanece existindo, isso continua válido. A única diferença é que o juiz pode, sim, buscar um fundamento jurídico não debatido pelas partes, não apresentado pelas partes. Mas, para fazer isso, ele vai precisar intimar as partes antes. Então, essa ideia de que o juiz conhece o direito, iura noft curia, ou dá-me os fatos e te darei o direito, ela é mitigada. O juiz pode aplicar uma determinada norma, ou pode reconstruir a norma de ofício, mas ele precisa intimar as partes previamente, se não houve debate a respeito disso no processo. Apenas uma outra forma de enfrentar o problema, usando essas expressões antigas que vêm lá do latim e que nos informam essa ideia de que o juiz pode conhecer do direito, mesmo que ele não seja alegado pelas partes. Então é isso. Artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Proibição da decisão surpresa e despacho, o gato subiu no telhado. De novo, link pra piada aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. e até a próxima.